A Comissão de Orçamento e Finanças realizou reunião de trabalho para debater a origem dos recursos do Poder Executivo que vão ser destinados às emendas impositivas de 2020. Participaram da reunião os vereadores integrantes da comissão, Manuel Badic, Celita da Silva e César Guen. O Secretário Municipal de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Antônio Mascarenhas e servidores da Assessoria Técnica da Câmara de Vereadores e da Secretaria Municipal de Finanças. O orçamento impositivo torna obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais de até 1,2% da receita corrente líquida do município, sendo que no mínimo a metade desse valor deverá ser aplicada em ações e serviços públicos na área da saúde. As emendas têm que estar em compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentares. Eu acho que é uma construção dos vereadores com o executivo para que aquelas aplicações financeiras podem ser apresentadas. Também é acordado e é uma necessidade metade do valor mínimo para a saúde. De repente podemos acordar com o governo, já aconteceu no passado, de nós o recurso da Câmara repassar para o executivo, no caso principalmente da saúde, que é um gargalo bem preocupante. Esse recurso poderá ir além dos 50% das emendas impositivas. Também é interessante colocar que os vereadores têm que ter a consciência que tem que ter todo o projeto elaborado para que essa emenda não vá ser perdida. Durante a reunião, o servidor da assessoria técnica do Parlamento Municipal, Ricardo Zago, apresentou um estudo feito pelo setor sobre os recursos de cada secretaria municipal e demais setores da prefeitura que poderiam ser destinados à reserva de contingência, para, posteriormente, serem destinados às emendas impositivas. O estudo foi entregue às servidoras da Secretaria Municipal de Finanças, que farão uma análise do documento. O Secretário Municipal de Gestão e Modernização Administrativa adianta que será difícil o Poder Executivo destinar mais recursos, pois o orçamento das secretarias está muito enxuto. Nos próximos dias também nós estaremos, então, dando um retorno em relação a essa possibilidade ou não. Na verdade, nós também conversamos algumas outras situações de forma a poder adequar essa questão orçamentária, não só da prefeitura, mas também da Câmara de Vereadores, porque o orçamento é único, ele é um só. Agora, obviamente, que nós colocamos a nossa preocupação enquanto Poder Executivo em relação a alguns ajustes ali, o que poderiam ou não ser feitos, tendo em vista a necessidade da manutenção de alguns contratos para os munícipes. Então, em que pese toda essa dificuldade, nós estaremos realizando essa conversa com os vereadores nesse sentido, mas já adiantando da dificuldade, na verdade, de se manejar algum outro recurso, tendo em vista a questão da manutenção dos contratos e algumas atividades que estão previstas para o ano que vem. A Comissão de Orçamento e Finanças vai realizar audiência pública para debater o projeto de Lei nº 9003, de Autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 870 milhões, no dia 18 de novembro, às 6 horas da tarde, no Plenário da Câmara de Vereadores. Já de 19 a 25 de novembro, será o período para o protocolo das emendas impositivas, que deve ser feito na Diretoria Legislativa do Parlamento Municipal, durante o horário do expediente da Casa.